Olá, pessoal. Então, nós temos que conversar com vocês a respeito da disciplina de projetos de cuidado integrado 1. Eu estava na esperança que algo mudasse nesse nosso contexto, então eu tive que repensar toda a disciplina e uma forma de avaliação, porque agora no segundo bimestre eu preciso apresentar uma avaliação de vocês. Da mesma forma que foi feito no ano passado, essa disciplina nós fazemos avaliação em dois momentos, somente no segundo e no quarto bimestre. Por isso que no primeiro bimestre eu deixei a disciplina sem avaliação, porque assim já era previsto, e também em decorrência de todo o processo pouco conturbado de transição entre as aulas presenciais para as aulas remotas. Então, essa aula aqui da disciplina de projetos de cuidado integrados, eu passei para vocês em sala de aula, fazendo a apresentação da disciplina lá no dia 21 de fevereiro. Então, dessa forma eu resolvi gravá-la novamente, para que vocês estejam, relembrem, estejam cientes das características da disciplina. E vamos, então, eu vou apresentar alguns tópicos, alguns conteúdos da disciplina, elaborar dois fóruns e elaborar uma avaliação para vocês. Então, a disciplina de projetos integrados é uma disciplina do segundo ano do curso de graduação de enfermagem da Unicesumar e ela tem uma carga horária de 80 horas aulas, sendo 40 horas teóricas e 40 aulas práticas. Então, a emenda da disciplina, ela busca a aproximação do aluno com os diversos cenários de prática, tendo em vista o eixo integrador ou cuidado na promoção à saúde. Então, qual é o objetivo da disciplina? Fazer com que vocês atinjam esses objetivos por meio da realização da disciplina. Eu quero que vocês consigam compreender o processo de saúde e doença através de relações individuais e familiares, tanto na comunidade como no ambiente hospitalar, capacitar para identificar e considerar o saber popular, interagindo com o saber técnico-científico para desenvolver o processo de educação e saúde e promover o envolvimento do acadêmico com a comunidade e identificar as necessidades sociais sociais de saúde. Então, essa disciplina, normalmente, ela trabalha junto com a disciplina de estágio, em que no segundo ano vocês têm dois momentos de estágio, pelo menos teriam, na unidade básica de saúde e no hospital. Então, a partir da vivência de vocês nesses locais de estágio, vocês iriam observar os processos de atenção de saúde na unidade básica de saúde ou a nível hospitalar. A partir daí, vocês iriam interagir com os profissionais, com os clientes dessas instituições, iriam entrar em contato com esse saber popular, iriam trazer para nós mais conhecimento empírico, que a gente chama conhecimento das pessoas no seu local social, que a gente chama, e conectar ou interligar com o nosso conhecimento técnico-científico dentro de uma instituição de ensino superior. E também, né, não vou conseguir, ou não estou conseguindo até então, devido à pandemia, promover o envolvimento de vocês com a comunidade, para que vocês consigam identificar as necessidades sociais e de saúde. Então, para a realização da disciplina, é imperativo que vocês tenham contato lá na saúde pública, que será o nosso caso, na instituição hospitalar, é necessária essa interação. Então, espero que no segundo bimestre a gente consiga promover algum tipo de interação com vocês. Então, como eu falei, a carga horária é 80 horas aulas, no contraturno, quer dizer, fora do conteúdo que vocês têm diariamente, 40 horas aulas presenciais, 10 por bimestre, e eu vou apresentar para vocês a metodologia da disciplina. Metodologia é o método, é o caminho, é por onde nós vamos percorrer para atingir os nossos objetivos. O nome da nossa metodologia significa, não, o nome da nossa metodologia é Método da Problematização Arco de Magueres. Então, essa metodologia, ela foi desenvolvida por um francês chamado Charles Magueres. Ele foi incumbido da tarefa de promover a integração de indivíduos adultos, imigrantes, africanos, que foram trabalhar lá na França na década de 70, mais especificamente na parte da agricultura e indústria. Porém, esses indivíduos, eles não sabiam nem ler e escrever, e muito menos falar a língua francesa. Então, como é que o Charles Magueres iria interagir com essas pessoas, passar a informação, passar os conhecimentos de como eles teriam que trabalhar, o que eles teriam que fazer, se a comunicação estava muito comprometida? Então, essa metodologia é baseada na resolução de problemas, tratadas em grande grupo, então, com uma classe, uma turma, tá? Porém, não voltada para o saber, mas para saber fazer. Então, é um conhecimento que a gente tenta passar técnico de habilidades, habilidades, principalmente habilidades de manufatura. Então, partindo da observação da necessidade do real para uma discussão, tendo em consideração, não os conhecimentos, mas a experiência de cada um, para se chegar à criação da solução do problema naquela realidade observada. Então, o que ele propunha para esse grupo de pessoas? Nós precisamos saber fazer, nós vamos observar os nossos problemas, nossas necessidades, como é que nós estamos, vamos discutir isso, mas a partir daquilo que cada um tem de sua experiência, vamos juntar esse conhecimento e tentar encontrar uma solução. Então, o arco de magrez, ele é caracterizado por algumas etapas. Então, a primeira etapa, a gente chama de observação da realidade. Primeiro, nós temos que encontrar essa realidade. No caso de vocês, essa realidade seria uma unidade básica de saúde ou uma unidade hospitalar. Vocês iriam passar uns dias nessas unidades, nessa realidade social, iriam observar o que está acontecendo lá em todos os seus âmbitos. Claro que especificamente na área da enfermagem. Como estão sendo os processos de trabalho, como está sendo a prestação de serviço, quais as dificuldades dos enfermeiros e sua equipe, quais as dificuldades dos usuários desses sistemas. Então, iriam fazer essa observação. A partir dessa observação, nós elencamos pontos-chave. Então, o que que é isso? O trabalho sempre é feito em grupo, né? Então, a equipe, os integrantes daquela equipe, daquele grupo, iriam participar desse processo enquanto fariam os estágios. Iriam observar. Ah, nós estamos observando que nessa unidade básica de saúde temos dificuldades de gerenciar os resíduos de saúde. Eles não estão fazendo de forma adequada porque falta alguma coisa ou porque não tem capacitação ou foi observado que nessa unidade básica de saúde o processo de triagem e acolhimento para situações de urgência e emergência não está ocorrendo de forma humanizada. Então, são tópicos que são observados e que nós podemos auxiliar como acadêmicos de enfermagem, municípios do marco, instituição, para a melhoria dessa realidade. Escolhido um tema para se trabalhar. Então, vamos trabalhar o acolhimento e a triagem de pacientes com urgência e emergência na unidade básica. Para isso, nós vamos ter que ler, estudar, qual que é a legislação, quais são as escalas que são utilizadas para fazer triagem, qual a diferença entre triagem, acolhimento e classificação de risco. Então, a gente vai ter que saber sobre aquele assunto. A partir de ter estudado aquele assunto mais a fundo, como que a gente estuda? Vai procurar na internet, vai ler artigos, vai fazer pesquisa sobre aquele tema. Qual é o ideal de um processo de triagem, acolhimento e classificação de risco? Como que está sendo na realidade? Por que não está como ideal? Quais são as dificuldades? Então, a partir disso, nós vamos desenvolver o que a gente chama aqui, nessa metodologia, em outras metodologias, não é isso. A gente chama aqui de hipótese de solução. O que é hipótese de solução? É uma maneira que nós, como acadêmicos e professores da Unicis do Mar, poderíamos ajudar, minimizar ou até mesmo solucionar esse problema. Então, a partir do momento que a gente determina como fazer alguma coisa, o que fazer para ajudar a melhorar, minimizar esse problema, nós vamos escolher uma prática, uma metodologia, então, sobre triagem, acolhimento e classificação de risco. Nós percebemos que o problema é que a equipe não está preparada para receber um paciente na unidade básica em situação de urgência e emergência. O que nós poderemos fazer? Poderíamos fazer uma educação continuada, podemos fazer uma palestra, uma integração da equipe durante uma tarde com estudo de casos, ou desenvolver um procedimento operacional padrão para aquela unidade. Alguma coisa a gente vai fazer. Desenha, faz o projeto disso que você decidiu fazer, que o grupo decidiu fazer e vai aplicar na realidade. Vai lá fazer o que você se propôs a fazer. Então, é esse ciclo de sequências, de etapas, que nós deveríamos estar fazendo já nas unidades básicas de saúde. Então, o arco de emagreza tem esse nome porque ele parte do princípio da observação, da realidade, em que nós vamos identificar um problema. Vamos elencar os pontos-chave sobre esse problema. Vamos buscar no conhecimento científico, nos artigos, nas diretrizes, nos consensos, como que isso funciona. Vamos elaborar uma hipótese de solução e vamos aplicar a realidade. Então, forma esse arco. Então, veja que a metodologia se propõe observar a realidade e definir um problema, elencar os pontos-chave, estudar sobre aquele tema, discutir uma hipótese de solução e aplicar a realidade. Ela não se propõe voltar lá, avaliar, reavaliar, ver se melhorou ou se não. Então, não é esse o objetivo. É só aplicar uma hipótese de solução para um determinado problema. Então, dentro da disciplina, nós temos a fase de observação da realidade e identificação do problema, que nós não estamos conseguindo fazer por causa da pandemia, assim como realização do diagnóstico situacional, contextualização do problema e definição do objetivo. Então, aqui a gente está estudando sobre o problema observado. Elaboração da metodologia do plano de ação, elaboração da hipótese. Daí a gente, da hipótese, nossa, a gente vai definir o problema, vai implementar e vai fazer uma descrição dos resultados num trabalho científico, né? E vai fazer uma avaliação crítica e reflexiva. Então, essa sequência, nós vamos tentar fazer no segundo bimestre, se for possível. Se não for possível, nós vamos fazê-la de forma teórica. Esse seria o cronograma, ou foi o cronograma que eu apresentei para vocês lá em fevereiro. Apresentação da disciplina, estudo da metodologia do arco, como elaborar um projeto, revisão da metodologia científica, orientação do projeto. Daí vocês já iriam trazer para mim os pontos-chaves, a problematização, sobre o que vocês iriam querer trabalhar. Iriam me entregar artigos científicos sobre o tema proposto e trazer a proposta da hipótese. Nós iríamos aplicar essa hipótese e daí vocês iriam me entregar um trabalho agora no final do segundo bimestre, certo? Então, devido às impossibilidades de atuação nos campos de estágio, vamos alterar o cronograma. A única coisa que eu consegui fazer com vocês é a apresentação da disciplina, que eu estou reapresentando para vocês agora. Então, estamos apresentando também um novo cronograma. Eu estarei realizando e elaborando e colocando no estúdio, no Google Classroom, nessa semana, uma aula sobre o estudo da metodologia do arco de magrês, certo? A aula vai ficar disponível para vocês durante toda a semana, de 22 a 27, assim como o fórum, certo? Então, você tem uma semana para estar assistindo essa aula, porque essa aula é mesmo no contraturno de vocês. E a data de entrega desse fórum dessa semana, no domingo, dia 28 do 7, valendo 1,25. Na outra semana, eu vou passar para vocês como elaborar o projeto e uma revisão da metodologia científica. Também a aula, eu já coloco a aula a partir da segunda-feira, vai ficar a semana toda inteira aberta, disponível para vocês. E vocês têm que entregar no dia 5 do 6, o segundo fórum. Do dia 6 do 7 a 10 do 7, vou fazer uma proposta de trabalho individual, porque eu preciso ter uma nota para vocês. Esse trabalho poderá ser entregue até dia 11 do 7, com o valor de 5 pontos. A IP de vocês soma ali 2,5 e o total da disciplina dá 10. Então, o sistema de avaliação. Antigamente estava assim, os alunos serão avaliados conforme o desenvolvimento da metodologia humanidade básica de saúde. Então, como isso não foi possível, a avaliação que equivale ao primeiro e segundo bimestre, é essa que eu estou apresentando para vocês. Vamos ter dois fóruns, um trabalho e a AIP. Não é segundo, terceiro. Terceiro e quarto bimestre, como é que eles vão ser avaliados? Eu não sei ainda. Depende do que vai acontecer, mas até final de julho, começo de agosto, a gente já vai ter um posicionamento de como as coisas serão. Então, se definitivamente não houver retorno em tempo hábil para você estar realizando os estágios, estar realizando essas atividades, nós vamos elaborar uma outra forma de avaliação. Aqui, só para lembrar, eu apresentei também para vocês lá no dia 21, exemplos do que foi feito com o grupo do ano passado, que hoje o pessoal está no terceiro ano. Então, esse grupo, eles observaram uma precariedade no processo de higienização das mãos. E o que eles fizeram, então? Eles fizeram uma proposta. Então, eles foram na unidade, observaram várias coisas a serem trabalhadas, vários problemas que poderiam ser melhorados, minimizados ou resolvidos. E elas escolheram, então, trabalhar com lavagem das mãos, higienização das mãos. Então, elas foram lá e estudaram sobre a higienização das mãos, qual que é a técnica mais recente e preconizada, qual é o impacto dessa técnica. Então, fizeram estudo sobre esse tema. Elas propuseram, para amenizar o problema da falta da higienização das mãos de forma adequada, uma atividade durante a tarde, uma palestra sobre a técnica. Elas apresentaram o desenvolvimento da técnica, como que é a técnica correta. Elas fizeram uma dinâmica com a caixa de luz preta, para mostrar que a gente pensa que higieniza as mãos de forma correta, mas na rotina do dia a dia, a gente acaba fazendo a forma incorreta. E também elas acrescentaram com os momentos da utilização de luva e uso correto de luva. Esse grupo aqui, ele trabalhou com educação e saúde sobre nutrição no indivíduo diabético. Também elas fizeram com as ACS, fizeram uma educação continuada, um treinamento, nada mais é que uma palestra sobre a importância de estar passando para o paciente diabético a alimentação adequada. Então, também foi bastante interessante. Esse outro grupo aqui, eles também trabalharam com o paciente diabético, com as ACS. Elas elaboraram um fold para estarem integrando, para estarem entregando para os pacientes, numa forma de reforço no processo de informação. Então, elas também estudaram sobre o diabetes, a parte dos cuidados não farmacológicos do diabetes, e passaram para as ACS, para elas replicarem lá no território delas. Esse grupo aqui trabalhou com a parte de acolhimento, uma unidade básica de saúde. Eles fizeram um treinamento com a equipe sobre o processo de metodologia, especificamente de classificação de risco. E foi bem legal, o pessoal da unidade básica de saúde participou bastante, fizeram dinâmicas de interação. Esse grupo aqui trabalhou bastante, eles trabalharam com um sistema de qualificação do setor público, que é chamado de selo bronze, que tem que adequar a unidade básica de saúde, com relação a uma série de exigências desse sistema de qualificação. Então, eles fizeram essas plaquinhas aqui, identificando as portas com as suas respectivas funções, eles arrumaram o quadro funcional, que também é obrigatório, fizeram uma adequação com relação aos murais, esses locais que eu coloco esse aviso, e também eles mexeram, foi o mesmo grupo, só que a gente dividiu em dois trabalhos, com a horta ali da unidade básica. Eles arrumaram o canteiro de plantas medicinais, e fizeram identificação, arrumaram, e também fizeram palestra informativa sobre as plantas medicinais para o pessoal da unidade básica de saúde. Esse grupo aqui trabalhou com as crianças de um semei, na prevenção de pediculose. Elas fizeram a apresentação de um teatro, danças, com informações sobre o piolho, forma de prevenção, e também elaboraram um roteiro, que foi colocado nas agendas das crianças, com informativo para os pais, sobre a prevenção de pediculose, e os riscos da pediculose para as crianças. Esse último grupo aqui, também trabalhou na unidade básica de saúde, relacionada ao gerenciamento de resíduos. Elas observaram que o gerenciamento não era feito de forma adequada, a separação dos lixos, porque a unidade não tinha lixeiras. Então, elas foram lá, compraram as lixeiras, entregaram para a unidade básica e fizeram a apresentação. E esse grupo aqui, também, trabalhou com as almotolias, unidade básica, as almotolias de álcool, de álcool líquido, álcool gel, e sabonete líquido, que elas não estavam etiquetadas de forma correta. As almotolias também estavam em condições precárias, elas compraram mais almotolias e trouxeram para a unidade básica. Então, vejam que são trabalhos bastante interessantes. Então, isso aqui eu já tinha apresentado para vocês. E segue, então, aqui a nossa bibliografia. E vou trazer, então, uma segunda aula para conversar sobre a metodologia do arco. Certo? Obrigada.